O Corinthians está de olho no mercado e pretende fazer mais contratações, além de ter garantido a permanência de Yuri Alberto e de Michael. Mas hoje, iremos relembrar das piores contratações do Corinthians no século XXI. Vamos começar com uma mais recente que foi a contratação, aliás, a repatriação do atacante William. Como dizem, um bom filho a casa torna, mas esse aqui se não tivesse voltado teria sido muito melhor. Ele voltou ao clube que foi revelado em agosto de 2021, cerca de 14 anos depois de ter deixado o Timão. E ele construiu uma bela carreira na Europa, foi convocado frequentemente para a seleção brasileira e até jogou uma copa do mundo. Porém, apenas com 33 anos, o Corinthians contratou ele e ele voltou para o futebol brasileiro com a expectativa que iria sobrar por aqui. Porém, não foi isso que aconteceu. O meio atacante, que recebeu um salário de 1,2 milhões de reais, se tornou um alvo constante de críticas da torcida. Teve até um episódio lamentável de ameaça contra a família dele. Por conta disso, o atleta acabou optando por rescindir o contrato e retornar à Europa. Deixando o Corinthians para ir jogar no furro na Premier League. E sinceramente, ele foi embora sem fazer a menor falta para a torcida corintiana, que só estava tendo dor de cabeça com um jogador que não fazia gols e não rendia o esperado. Matias de Federico, mais conhecido como o Novo Messi. Pelo apelido, já dá para saber que se tinha muitas expectativas para esse argentino. Ele chegou no Corinthians no segundo semestre de 2009 para vestir a camisa 10 do Timão. Ele havia sido um dos destaques do vice-campeonato argentino conquistado pelo Huracan. E para contratá-lo, o Timão gastou 10 milhões de reais. E olha, sinceramente, parecia ser um bom negócio. Pagando apenas 10 milhões por um jovem que parecia ser extremamente promissor de apenas 20 anos. Porém, nem tudo que reluz é ouro. O Novo Messi permaneceu na equipe paulista por apenas duas temporadas, mas não conseguiu se firmar. Ele disputou 38 partidas, marcando 3 gols e deu 4 assistências nesse período. E a partir de 2011, o Corinthians começou a emprestar o jogador e depois ele foi vendido em definitivo em 2013. E vejam só, ele se aposentou em 2021 com apenas 31 anos. E chegou a hora de falar dele, o Luan, que está dando trabalho para o Corinthians até hoje. Contratado do Grêmio em 2019, Luan chegou ao Corinthians por cerca de 29 milhões de reais. Quando o Corinthians optou por contratá-lo, ele já estava em baixa no Grêmio. O Corinthians sabia no que estava se metendo. Porém, o Corinthians decidiu bancar a contratação, lembrando do seu passado recente, no ano de 2017, em que ele foi coroado o melhor jogador da América do Sul. Junto a isso, tinha o fato dele se dizer um corintiano roxo, um corintiano de coração, que daria a vida pelo clube. Dessa forma, esperava-se que ele conseguisse retomar o seu alto nível de futebol mostrado em 2017. E mudar completamente o status do time que ele dizia ser do seu coração. No entanto, de alguma maneira, ele conseguiu jogar ainda pior do que ele vinha jogando no Grêmio. E assim como o Willian, que eu já citei nesse vídeo, ele tinha um salário na casa de 1 milhão de reais por mês. Dessa forma, a torcida do Corinthians foi ficando cada vez mais impaciente com o jogador que não rendia nada e só estava dando despesas. Aliás, ainda continua dando. Sem espaço no Corinthians, em 2022, ele foi emprestado ao Santos. E adivinha, o Corinthians continuou bancando um salário de 800 mil reais para ele todo mês. Não rendeu nada no Santos, voltou para o Corinthians e continua até hoje dando despesas aos cofres corintianos. Alexandre Pato e sua passagem pelo Corinthians é uma coisa bastante polêmica. Sinceramente, para mim, foi muito triste ver ele não dando certo no Corinthians porque eu era muito fã dele no tempo de Milan. O Corinthians tinha acabado de vencer o Mundial de Clubes de 2012. Aliás, continua sendo o último brasileiro campeão do Mundial. Enfim, depois disso, o Corinthians decidiu contratar um reforço de peso. Haja vista que o melhor time do mundo na época queria manter a sua boa fase. Então decidiram ir atrás de Alexandre Pato pela bagatela de 40 milhões de reais. Tudo isso por apenas 60% dos direitos do jogador, que no final acabou sendo o maior fracasso no time. Mas veja bem, o atacante atuou pelo Corinthians em 62 jogos e só conseguiu balançar as redes em 17 vezes. Esses números não são bons, mas também poderiam ser bem pior. O que pega é que o cara foi contratado para ser uma estrela absoluta no futebol brasileiro e ele não rendeu metade do desesperado. Até aí, tudo bem. Foi uma contratação que decepcionou. Ele já ia ficar marcado por isso, só que ele conseguiu piorar ainda mais a sua situação. Em uma partida decisiva da Copa do Brasil, o Alexandre Pato resolveu dar uma cavadinha. Uma cavadinha no Dida. Sério, parecia que ele queria simplesmente entregar a bola de graça. O Dida defendeu com uma facilidade absurda. Esse pênalti perdido comundou na eliminação do clube do torneio nacional. Depois disso, a torcida não aumentava mais o olhar para a cara do Alexandre Pato. Sério, é um dos jogadores mais odiados pela torcida. Porém, tem males que vêm para o bem. Porque o Corinthians conseguiu fazer a negociação com o São Paulo, seu rival, por um meio campista chamado Jadson. E o Jadson, como provavelmente todos vocês sabem, foi um jogador que deu mais do que certo com a camisa do Corinthians. Vamos chegando ao fim desse vídeo. Eu sei que tem outros jogadores que poderiam ter aparecido aqui, mas eu queria que o vídeo não ficasse tão longo. Mas deixe nos comentários aí qual o próximo time que vocês querem saber as piores contratações.